Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Pessoal, colaborem comigo se inscrevendo aqui no canal, deixando seu like, deixando também um comentário, ativando o sininho para receber notificações de novos vídeos. Isso vai me ajudar muito, tá? Pra que eu possa produzir e compartilhar mais videoaulas de peças lindas, feitas especialmente e com todo carinho pra vocês, tá bom? E na videoaula de hoje, eu vou ensinar como fazer esse lindo porta-caneca, olha que lindo, em formato de flor. Ó, ele tem o total de 11 cm de diâmetro, tá? De pétala a pétala. E aqui, ó, no miolinho, ele tem 7,5 cm. Lindo demais, né? Dá um toque todo especial em qualquer mesa. Vamos fazer? Eu vou começar essa peça pelo anel mágico. Aqui, eu vou posicionar os meus dois dedos e vou colocar o fio por cima e vou segurar com o polegar. A parte do fio mais curta fica pra frente e a parte do fio que vem do rolo fica pra trás. Pego esse fio que vem do rolo, enrolo nos meus dois dedos, assim, cruzando. Coloco novamente o meu polegar, giro a minha mão, pego a agulha, coloco por baixo dessa alcinha e puxo esse fio, ó, com o ganchinho da minha agulha, aqui pra cima. Aqui, eu formei uma argolinha, né? Ó, dá pra ver. Retiro meus dois dedos de dentro do anel mágico, posiciono a minha mão da forma que eu faço o crochê. O anel mágico e o fio mais curto fica pra frente e o fio que vem do rolo fica pra trás. Aqui, eu vou fazer uma correntinha pra deixar esse anel mágico seguro. Assim. E eu vou trabalhar, ó, por baixo desses dois fios aqui. E vou fazer seis pontos baixos. Então, coloco minha agulha dentro do anel mágico, laço, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu puxo esse fio pra fechar o anel mágico, assim. Ó, e no primeiro ponto de base, no primeiro ponto baixo, olha, tem duas alcinhas aqui em cima. Coloco por baixo dessas duas alcinhas. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. E aqui, ó, eu vou marcar, porque é o primeiro ponto da próxima carreira, tá? Nesse mesmo ponto de base, eu vou fazer mais um ponto baixo. Porque nessa carreira, sobre cada ponto de base, eu vou fazer dois pontos baixos. No próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha e faço aqui dois pontos baixos. No próximo, faço mais dois pontos baixos. E eu vou fazendo assim, até chegar esse último ponto aqui, antes do marcador, tá? Finalizando a carreira, aqui eu fiz dois pontos baixos, né? No mesmo ponto de base, no próximo, vou fazer mais dois pontos baixos. E aqui, eu fiquei com um total de doze pontos baixos, tá? Agora, eu vou pra próxima carreira. Vou retirar aqui um marcador e vou fazer um ponto baixo. Coloco o marcador, porque esse aqui é o primeiro ponto da próxima carreira. E faço mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Então, nesse primeiro ponto, eu tenho dois pontos baixos no mesmo ponto de base. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. No próximo ponto de base, faço dois pontos baixos. No mesmo ponto de base. E no próximo, faço um ponto baixo sozinho. Então, nessa carreira, eu vou fazer um ponto baixo sozinho, num ponto de base. E no próximo ponto de base, faço dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Depois, no próximo ponto de base, eu vou fazer mais um ponto baixo sozinho. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a carreira, aqui fiz dois pontos baixos no mesmo ponto de base. E nesse último ponto de base dessa carreira, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. Agora, eu vou pra próxima carreira, vou tirar o marcador. E nesse próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. Nessa próxima carreira, vai ser um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. E depois, vai ser dois pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Só que quando a carreira for par, a gente começa com a metade desses pontos baixos sozinhos, tá? No caso aqui, a próxima carreira é dois pontos baixos sozinhos. Então, eu começo com um ponto baixo só, porque a metade de dois é um, tá? Ó, e no próximo ponto baixo, eu vou fazer um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer dois pontos baixos, um sobre cada ponto de base, né? Ó, um ponto baixo aqui, no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, que é dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer dois pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto de base. No caso aqui, ó, que o primeiro ficou sozinho, no final, vai ter um sozinho aqui também, que vai juntar com ele, tá? Então, eu vou fazendo assim, ó, dois pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto de base. No próximo, eu vou fazer um aumento de dois pontos baixos no mesmo ponto de base, até chegar ao final dessa carreira, tá? Ó, eu vou finalizar aqui, antes de chegar ao marcador. Chegando ao final da carreira, ó, aqui eu fiz dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Nesse último ponto, eu vou fazer um ponto baixo sozinho, que no início eu também fiz um sozinho, e depois comecei o aumento, né? Então, aqui eu finalizo essa carreira. Agora, eu vou pra próxima carreira, vou tirar aqui um marcador, e vou começar a fazer, ó, um aumento aqui já nesse primeiro ponto. Mas, primeiro, eu vou fazer um ponto baixo, coloco um marcador, e faço mais um ponto baixo nesse mesmo ponto de base. Então, agora, eu vou fazer três pontos baixos sozinhos, e depois eu vou fazer um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, quando for a carreira de números sozinhos ímpares, eu começo sempre com dois pontos baixos, tá? Então, agora, eu vou fazer três pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço aqui um ponto baixo, no próximo, dois, no próximo, três. E no próximo, eu vou fazer um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer mais três pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E no próximo, eu vou fazer um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim, até chegar aqui ao final, nesse último ponto aqui, tá? Ó, finalizando essa carreira, aqui eu fiz dois pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora, eu vou fazer três pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E aqui, eu finalizo a carreira. Agora, eu vou pra próxima carreira, vou retirar aqui o marcador, e vou fazer o primeiro ponto baixo dessa carreira. E já vou colocar o marcador, tá? Ó, nessa carreira, eu vou fazer com quatro pontos baixos sozinhos, e depois eu vou fazer um aumento. Mas, quando é a carreira de pontos baixos pares, eu começo com a metade dos pontos. Então, se é quatro pontos baixos sozinhos, eu vou começar com dois pontos baixos sozinhos. Porque dois é a metade de quatro, tá? Então, aqui eu já fiz um ponto, no próximo ponto de base, faço o segundo. Agora, eu vou começar o aumento. Porque, ó, no final, eu também vou ficar com dois pontos baixos sozinhos que se juntam com eles, tá? Agora, eu vou fazer quatro pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Um, dois, três, quatro. No próximo ponto de base, faço um aumento. Faço mais quatro pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E agora, eu vou fazer no próximo ponto de base, um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando essa carreira, aqui eu fiz um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora, eu vou fazer dois pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Como aqui no início, que eu fiz dois pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E depois, eu comecei a fazer o aumento. E depois, eu fiz quatro pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E depois, o aumento. E assim, eu fui fazendo até chegar aqui ao final. Agora, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, eu faço o segundo. Vou cortar o fio, vou deixar mais ou menos uns dez centímetros de fio. Porque eu vou arrematar esse fio na próxima carreira. Puxo aqui, ó, a minha agulha. Retiro aqui o marcador. No próximo ponto de base, ó. Coloco a minha agulha pela parte de trás, embaixo das duas alcinhas. Pego essa argolinha. Coloco no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás. E agora, eu vou pra próxima carreira. Aqui, eu já fiz o miolo da flor. E agora, eu vou trabalhar as pétalas dessa flor. Então, agora, eu vou puxar, ó, com o ganchinho da agulha. Vou puxar o fio, passando por dentro dessa argolinha, né? Ó. Ajeito aqui, ó. Puxo esse fio cru pra ajustar mais a argolinha. Pego esse fio rosa e o fio cru mais curto. Trago aqui pra cima, ó. Que eu vou arrematar nessa próxima carreira. Pronto. Nessas duas alcinhas aqui, ó, do ponto de base, que eu puxei essa argolinha pra trás, essa argolinha do fio cru, eu vou colocar a minha agulha, ó, por baixo dessas duas alcinhas do ponto de base, pela parte da frente. Vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima, ó. E vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a agulha, no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, vou colocar a minha agulha e vou fazer três pontos altos incompletos. Coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho três argolinhas na minha agulha, laço e puxo esse fio, passando por dentro de duas argolinhas. Aqui eu tenho um ponto alto incompleto. Agora, eu laço o fio, coloco no mesmo ponto de base, laço, puxo aqui pra cima. Agora, eu laço e puxo esse fio, passando por dentro de duas argolinhas. Aqui eu tenho dois pontos altos incompletos. Laço, coloco a minha agulha no mesmo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima. Laço e puxo esse fio, passando por dentro de duas argolinhas. Aqui eu tenho três pontos altos incompletos. Agora, eu vou laçar a agulha, vou no próximo ponto de base e vou fazer mais três pontos altos incompletos. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto incompleto. Laço, coloco a agulha no mesmo ponto de base, laço, puxo aqui pra cima e faço mais um ponto alto incompleto. Laço, coloco a agulha no mesmo ponto de base, laço, puxo aqui pra cima. E aqui faço mais um ponto alto incompleto. Então, aqui, ó, eu tenho seis pontos altos incompletos. Agora, eu laço e puxo esse fio, passando por dentro de todas essas argolinhas. Assim. E agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. No próximo ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Faço mais três correntinhas. Uma, duas, três. Laço, no próximo ponto de base, vou fazer mais três pontos altos incompletos. Um. Dois. Três. Feito os três pontos altos incompletos, laço, vou no próximo ponto de base e vou fazer mais três pontos altos incompletos. Um. Dois. Três. Então, aqui eu tenho três pontos altos de cada lado, formando seis pontos altos, né, incompletos. Não esquecendo. Agora, eu laço e puxo esse fio, passando por dentro de todas essas argolinhas. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Faço aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Laço e vou fazer aqui mais três pontos altos incompletos. Uma, duas, três. Não esquecendo que esse fio aqui são os fios que eu estou arrematando, tá? Por isso que eles estão pra fora, mas conforme eu vou fazendo, eu vou cobrindo eles, tá? Agora, eu laço, ó. Porque aqui eu já fiz três pontos altos incompletos. E no próximo ponto de base, eu vou fazer mais três pontos altos incompletos. E se ficar alguma pontinha pra fora desses fios que eu estou arrematando, ó, é só depois cortar, tá? Ó, aqui foram feitos seis pontos altos incompletos. Agora, eu vou laçar e vou puxar esse fio, passando por dentro de todas essas argolinhas. Faço aqui três correntinhas. E no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a carreira das pétalas, aqui eu fiz três correntinhas. Vou cortar o fio. Aqui eu deixei mais ou menos 20 cm de fio. Puxo essa argolinha, ó. Venho aqui, ó, com a minha agulha nesse primeiro ponto baixo, ó. Tem duas alcinhas aqui do ladinho. Coloco pela parte de trás a agulha, ó. Tá? Pego essa argolinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo lá pra trás. Assim. Agora, ó, eu puxo esse fio e laço e puxo, ó, esse fio passando por dentro dessa argolinha. Assim. E aqui eu finalizo. E agora, eu vou arrematar esse fio. Então, aqui, ó, eu já coloquei o fio na agulha, tá? Esse lado aqui é o lado do avesso. E vou passar com a minha agulha e o fio, ó, por trás das alcinhas dos pontos, tá? Não esquecendo que é o lado do avesso. Procurar passar, ó, o fio pelos pontos da mesma cor, tá? No caso, se eu passar esse fio rosa aqui nesse fio mais claro, às vezes acaba aparecendo um pouquinho aqui, tá? Ó, pulo o último ponto e nos próximos passo novamente. Pronto. Pulo esse último e vou nos próximos. E aqui, eu corto o fio. E esse fio eu vou arrematar da mesma forma, tá? Ó, aqui eu já arrematei os fios, vou virar do lado direito e agora eu vou ajeitar as pétalas, tá? Ó, no caso, ó, eu vou puxar com o polegar dessa forma aqui, ó. Tá? Ó, fazendo tipo uma conchinha aqui, ó. Tá? Cada pétala, ó. Aí já vai criando o jeitinho da florzinha, ó. Olha como vai ficando linda. Ó, fica tipo uma conchinha aqui, daí coloca a caneca e a florzinha fica com as pétalas todas pra cima. Ficou lindo demais, né? Se você gostou, deixe o seu like, deixe aqui também um comentário, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Agradeço muito pelo carinho, pela atenção de todos e até a próxima!